Um debate sobre o futuro da pós-graduação. Essa é a segunda vez que a UPF organiza um encontro com a presença da CAPES, do Ministério da Educação. A ideia é integrar os professores com as políticas de pós-graduação e qualificação. O auditório lotado na Faculdade de Direito da UPF é uma mostra da importância do programa de pós-graduação na universidade. Com 15 mestrados, 8 doutorados e 14 estágios pós-doutorais, a Universidade de Passo Fundo é reconhecida como uma instituição entre as comunitárias aqui no Estado com um dos melhores programas de pós-graduação em estrito senso. A região sul tem cerca de mil programas de pós-graduação avaliados e reconhecidos pela CAPES. No Rio Grande do Sul, são pouco mais de 260 programas. Nós crescemos bastante e nós precisamos também planejar e prospectar quais são os próximos passos para que realmente aprofundemos mais a ciência, o conhecimento, tudo aquilo que envolve a pós-graduação na nossa instituição. Para falar sobre avaliação e dar um cenário do momento atual da pós-graduação, a UPF trouxe a professora Sônia Nair Bal, doutora em Ciências Biológicas na área de Biofísica, Sônia é professora titular na Universidade de Brasília e membro do Conselho Superior da CAPES e diretora de avaliação. Além do cenário da pós-graduação no país, as repercussões internas e externas, as avaliações para o futuro da pós-graduação em termos de financiamento, bem como a produção científica e a internacionalização, a diretora também destacou a situação dos cursos de graduação nas universidades públicas. Sair da pós-graduação, não concluir a pós-graduação é uma coisa bem mais rara, é rara se eu comparar com a graduação. A graduação, pelo menos nas federais, a gente não informa 50% dos estudantes que entram. Eu não tenho dado das privadas, eu acredito que não é tudo isso não, mas nas federais, a média é 48%. Eu formo 100% de medicina, 100% de direito. O segundo workshop da pós-graduação em estrito senso discutiu o contexto institucional da UPF, compreendendo os desafios e avaliando os riscos para a sua expansão. O evento foi importante para os professores refletirem e proporem alternativas viáveis para o desenvolvimento da pós-graduação na UPF. E para isso é necessário que a gente se autoavalie, que a gente consiga realmente olhar ao longo desse tempo o que foi produzido, como é que estão os profissionais que por aqui passaram, e prospectar aí o futuro dentro desse campo, que é fundamental, tenho certeza, para todo o desenvolvimento da sociedade.